O SINI, Sistema Nacional Integrado de Gestão de Resíduos Sórios, um trabalho desenvolvido entre a Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Mediante e a BEPF, fez um excelente trabalho para nos disponibilizar em 130 dias um modelo espetacular de gestão dos resíduos que estava há anos para ser produzido. Isso é muito importante para o atingimento da meta do Programa Bichão Zero dentro da Agenda de Qualidade Ambiental Urbana, que é o grande problema ambiental dos 80% da população brasileira que vive nas cidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto